...posto exatamente da exposição feita pelo Júlio Semeguini. Eu queria aproveitar para me despedir de vocês, vou lá para a Goianás agora, mas eu queria só dizer uma coisa interessante aqui, em cima da fala do Daniel Nemberto. Você vê como as coisas são diferentes, né? Quer dizer, aqui o que está se proporcionando, o que está se buscando, é você facilitar a vida do cidadão. Quando eu fui candidato, há três anos atrás, e falando com o pessoal da área de saúde, eu tomei conhecimento de qual era o exemplo de uma cidade boa, que funcionava bem a saúde. E aí eles não conseguiram me dizer uma cidade que funcionasse bem. Aliás, se tivesse, provavelmente em pouco tempo não funcionaria bem, porque os vizinhos, os municípios, recorreriam a ela e ela ia saturar. Mas muito bem. Mas aí a gente começou a verificar o seguinte, em cada posto de saúde, ou cada unidade de saúde, o problema se apresentava de forma diferente. Então, em alguns lugares não tinha médicos, outros não tinham os aparelhos funcionando de exame corretamente, outros fechavam no final de semana, alguns não tinham remédio, cada um era uma coisa diferente. O que me deu a certeza é que o problema era a digestão. Então, se eventualmente você não tem remédio em um posto, mas tem em outro, se você tiver uma gestão eficiente, você vai tirar de cá e ir para lá. Muito bem. Se a gestão não é uma coisa que no legislativo a gente pode atuar. Mas eu pensei o seguinte, talvez se a gente tivesse uma oportunidade do cidadão que chega lá no posto de saúde e vê a sua frustração por não ter o serviço que ele gostaria, que pudesse ter um telefone e falar diretamente com a Secretaria de Saúde. De tal forma que ela, tomando conhecimento do problema que estava havendo naquele posto, ela pudesse rapidamente solucionar o problema. E a gente fez um projeto de lei assim. Bom, muito bem. Como todos os outros projetos que eu consegui aprovar na prefeitura, o prefeito vetou. Mas ele vetou e usou como razão, justificativa para o veto, dizendo o seguinte, que se isso fosse implantado, iria ter uma enxurrada de reclamações. Então, a razão que ele usou é exatamente ele evitar que o cidadão possa reclamar para a prefeitura, que é o inverso do que está se propondo aqui. O que está se propondo aqui é o contrário. Você vai acumular mais responsabilidades e mais demanda. Mas na medida em que você vai solucionando elas, a prefeitura com certeza vai ser reconhecida e vai poder se dedicar à sua atividade, que é de atender bem a população. Então é isso, gente. Era só deixar esse recado para vocês. Parabéns. Parabéns, Júlio. Parabéns, Daniel. Parabéns, João. Parabéns a todos. Bom dia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.